Com a crise do coronavírus, muita coisa mudou nas empresas brasileiras. Durante a pandemia, o uso da tecnologia tem sido uma ferramenta, claro, importante para ajudar as empresas a manter o faturamento, os empregos e os negócios. Essa empresa de tecnologia está com todos os funcionários em home office. E apesar da pandemia, os negócios aumentaram nos últimos meses. Segundo o diretor, muitas companhias investiram em inovação para superar a crise. Muita gente não contava com conexão segura, não contava com ambientes de trabalho remoto e coisas nesse sentido. Rapidamente a gente desenvolveu soluções para ajudar tanto nossos clientes que já estavam aqui com a gente, quanto empresas que ainda não eram nossos clientes. Isso foi muito bem recebido pelo mercado. Na prática, a gente conseguiu ter resultados bem significantes, cerca aí na casa de 50% ao mês no aumento do número de novos clientes desde o início da pandemia. Essa outra empresa também implementou novas ferramentas para facilitar a comunicação dos clientes, substituindo o trabalho presencial durante a pandemia. Consolidação de tecnologias pré-existentes e essa consolidação sendo realizada de forma muito colaborativa, implementando junto a startups, gerando novos aplicativos, junto a entidades de classes, porque o fator crítico nessa fase do Covid é a velocidade de resposta, a velocidade de implementação dessas novas tecnologias. O setor produtivo brasileiro sofreu impactos negativos por causa da pandemia e das restrições impostas pelo isolamento social. Para as empresas, uma saída para reduzir as perdas e acelerar a retomada do crescimento pode estar na tecnologia. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, as soluções inovadoras poderão ser decisivas para o país diminuir os prejuízos econômicos. De acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, 70% das empresas disseram que, mesmo afetadas pela crise do novo coronavírus, não possuem uma estratégia de inovação para superar esse momento. Já 83% reconheceram que vão precisar de mais inovação para voltar a crescer. Pensando nessas empresas, a CNI lançou uma parceria com uma empresa de Israel que vai ajudar o setor produtivo na retomada dos negócios. É uma grande parceria para as empresas, para a inovação e para ajudar as empresas brasileiras grandes, médias, pequenas e as microempresas, as startups também, para que elas possam ter acesso a uma plataforma global, uma plataforma que dará oportunidade das empresas grandes de participarem de desenvolvimentos que estão sendo realizados no mundo e, através dela, oferecer os seus produtos e serviços no mundo inteiro.